oi gente bom dia o galinho também já tá dando bom dia vocês sabem porque né vou mostrar ele primeiro oi guri oi esse aqui ó é o galinho que pede para você se inscrever no canal esse é o zebraic e o outro tá ali ó nós vamos mostrar ele do like tá lá ele ó vamos ver se ela consegue mostrar lá vai ele olha lá aquele bege é o galinho do like daqui a pouco ele vai cantar você já sabe né é ele deixa o like mas o seguinte eu tô rindo mas eu tô com meu coração assim bem dodói vocês não fazem ideia amanheceu o dia meu marido desceu aqui embaixo né na horta criança para dar uma olhadinha daí ele voltou e disse má notícia ruim ai disse que que foi pai me alegra assim me deixa alegre mas é o seguinte o tatu fez uma visita na nossa horta essa noite a primeira visita do ano ele tava hibernando durante o verão todo né aí deu uma esfriadinha e ele veio pelo amor de deus ele fez estrago eu vou mostrar os detalhes porque eu tenho que refazer minha horta toda de novo eu tava muito feliz que mesmo com a seca as beterraba a beterraba tava se desenvolvendo muito bem tô molhando todas as noites né todos os dias de tardezinha né olha aqui olha que tristeza aonde foi parar os pezinhos de beterraba tudo tudo olha que deitado na beirada aqui tudo é buraco dele ó ele vem com o focinho procurando minhoca e aí olha que os os espinafre nascendo ó é verdade galinho é verdade que tristeza né olha aqui esse pé tá fora do chão ó olha aqui aonde foi parar um pé estão todos começando a dar gulbo já né olha aqui um deitado debaixo de um pauzinho aqui ó olha olha fora da terra deitado preciso plantar tudo de novo graças a deus esses aqui ficaram aí ele quebrou algumas folhas esse aqui ele fez um baita de um buraco ele ele pisou aqui ele veio aqui ele pisou e ele amassou pra baixo não sei como é que ele conseguiu fazer isso aqui então eu tenho couve repolhos eu não vou mostrar os detalhes assim mas tá bem revirado aqui ele veio também nas beterrabas cebola o que me sobrou das cebolas do verão ele também fez mas ainda isso aqui eu recupero fácil mas aqui ó as beterrabas aqui tinha beterraba olha tudo deitado aqui ó eu tenho que procurar o pé desafogar os pés olha aqui meu deus eu tô assim numa tristeza esse aqui tá fora da terra ó olha então olha aqui ó a beterraba que já tava com com um bulbo fora da terra olha mais um aqui que triste isso é essas coisas que a gente passa aqui no interior olha aqui tudo revirado isso aqui é tudo buraco do tatu olha aqui só a primeira noite que ele veio só a primeira noite olha aqui a beterraba toda fora da terra olha aqui enterrado ó pra lá não vou nem mostrar aqui eu vou mostrar também o temperinho verde ó esse canteiro eu fiz essa semana olha que ele furou aqui fez cratera aqui aqui tudo furado tudo isso aqui é furado dele olha onde ele enfia o bico dele ele faz toca olha só eu nem vou mexer aqui eu tenho que vir depois com uma pazinha ajeitar tudo pra lá também ele furou aqui então o sol tá um pouquinho ruim pra gravar mas depois vai ficar pior então a gente preferiu gravar agora de manhã aqui as couve já tava um grande ó deitou um pé quase arrancou eu preciso tentar recuperar esse esse ele arrancou pequenininho mas arrancou aqui tem mais um deitado ó ó deitado aqui ele furou tudo então aqui ele estraçalhou com tudo ó não sobrou nada tudo esparramado alguma coisinha ali tem um pezinho deitado tudo bem não tem problema nesse lado também aonde eu tenho alfaces e repolhos olha os buraco dele cabe uma mão no buraco aqui ele botou a cabeça ali pra dentro também mas lá pra trás ele furou tudo também e aí o que que eu posso pensar o que que eu posso fazer e aí é o seguinte então lá pra baixo eu não vou nem mostrar porque ele foi no alho também mas tem sol tá ruim de ir lá agora ele também revirou canteiro de alho ele foi no no aonde eu plantei ervilha aonde eu plantei cenoura mas alguma coisa eu vou conseguir recuperar hoje o dia promete vou trabalhar bastante vou tentar recuperar um pouco mas é só a primeira visita do tatu ele veio dar boas vindas pra minha horta e aí então essa é a realidade essa é a realidade do sítio compartilhe os vídeos fiquem sempre com a gente a gente precisa aprender a conviver com esses animais né até o próximo vídeo tchau tchau tchau